Continuando aqui na Casa de Lazer do Carioca Shop. Se gosta do conteúdo, já deixa o like. E vem, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, vou deixar linkado nesse vídeo. Assim que você terminar de assistir esse vídeo e deixar o seu like, vem assistir a parte 1 que eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Vamos embora ver as novidades? Me diz aí o que não pode faltar na sua lavanderia. Tem essa escova para limpeza, olha, R$ 9,99. Tem essa outra que é para roupa, R$ 7,99. Tem essas de R$ 4,99. Muitas opções aqui. Tem esse gancho aqui, olha, R$ 12,99, que é para lavanderia também, olha. Dá para você pendurar uma toalha. Várias opções, R$ 7,99. Tem esses conjuntos aqui, R$ 4,99. Tem esse gancho sozinho, R$ 3,99. R$ 4,99. Ralo também, R$ 5,99. Prendedor de roupa, R$ 12,99. R$ 24,99. R$ 4,99 com R$ 20,00. E tem esse aqui, R$ 14,99 com R$ 16,00. Esse aqui, R$ 6,99 com R$ 8,00 para roupa íntima. Muitas opções aqui, gente. Tudo para a sua lavanderia, você encontra aqui. Olha, essa vassoura mágica está R$ 49,99. Tem um corte de sabão, R$ 9,99. Saco de lixo reforçado, R$ 14,99. Esse aqui contém 10 sacos de R$ 89,00 por R$ 15,00. É 200 litros até 60 quesas, tá? Vintos itens de lavanderia. Olha esses baldes, R$ 24,99. Limpeza e organização. Tem esses de R$ 12,99. Olha, R$ 14,99. Tem esse de R$ 9,99. Também tem esses baldes aí, ó. Para organizar bem aí a sua lavanderia. R$ 7,99. Eles são color. E olha o formato diferente. Tem também esse outro aqui, R$ 14,99, ó. Lavanderia organizada é tudo, né, gente? Muitas utilidades domésticas. Olha esses panos para limpeza, R$ 7,99. Olha esses prendedores de inox. Isso aqui é novidade para mim, ainda não tinha visto. R$ 14,99, ó. Prendedor de roupa com 20 de inox. Tem também bacia, R$ 11,99. Tem essas menores, que é um conjunto, R$ 9,99. Vem com 3, tá? Tem essas color das R$ 6,99 cada uma. Kit sexta, R$ 24,99, com 24 prendedores. Ralo para pia, R$ 3,99. Luvas, R$ 29,99 de silicone. Esponja mágica, R$ 3,99. Saco para lavar roupa, R$ 6,99, né? Para lavar roupas. Tecidos delicados, né? R$ 50,60. Olha esse varal para roupa íntima, para 12 peças, R$ 16,99. E esse aqui, R$ 29,99, para 24 peças. Tem esse menorzinho aqui, olha. Para 16 peças, R$ 14,99. Tem muitos organizadores aqui, ó. Que vocês podem usar na lavanderia também, para organizar coisas. Esse aqui está R$ 29,99. Olha como está linda essa caixa, gente. A maior está R$ 39,99. E aí tem as menorzinhas, né? Essa aqui, ó. R$ 16,99. Tem rosa, tem essa outra cor. E tem as cestas, né? Que está R$ 14,99. Você pode colocar em cima de uma prateleira e organizar as coisas da lavanderia. Tem na cor branca, tem verde. Essas cestas também, para colocar prendedores, né? R$ 5,99. E tem a menor, que é R$ 4,99. E as cores estão bem lindinhas. Olha essa, bem diferente, né? Tem esse outro modelo, que é uma cesta também multiuso, R$ 7,99. O que não falta aqui é cestas, R$ 3,99. Aí também tem essa linha de acrílico, na transparente, R$ 19,99. Essas caixas, R$ 7,99. E a maior, R$ 11,99. Olha, esse gaveteiro aqui está R$ 129,00. Com três gavetas. E aqui em cima ainda tem espaço para você organizar coisas. Eu acho essa caixinha tão lindinha, olha. R$ 29,99. E tem essas aqui de R$ 12,99. E elas não são tão pequenas não, gente. Um tamanho bom. R$ 29,99 esse modelo. Essa cor está bem linda. E a menor, R$ 21,99. Essa grandona aqui, ó. R$ 39,99. Várias cores, né? Modelos, para você escolher aí o melhor. Que mais lhe agrade aí para a sua lavanderia. Aí tem essas caixas organizadoras que está R$ 24,99. Ela é de 12 litros. Tem opções de caixas maiores também, tá, gente? Tem muitas caixas organizadoras aqui. Essas maiores está R$ 49,99. Até lá embaixo você encontra vários tipos de organizadores. E outros plásticos também. Essas caixas organizadoras, ela era de R$ 54,99. Está por R$ 49,99. Eu mostrei a vermelha e tem essa cor também que está bem linda, né? Gente, olha esse jogo de porta-pandimento de borosilicato com suporte. R$ 69,90. Mas olha como é lindo, gente. Olha, são três potes de vidro com a tampa, o fechamento hermético e é inoxi. E olha o suporte, que lindo. Isso aqui também é novidade. Outra novidade que encontrei aqui foi esses potes para armazenamento hermético. Na verdade, acrílico, né? R$ 24,99. E esse aqui, ó, que é um dispenser para cereal de um litro, R$ 39,99 em acrílico. Vou encerrar no vídeo por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.